O diretor de WandaVision estava certo, né? Muita gente ia se decepcionar, muita gente que criou teorias, ia se decepcionar com o final. Mas isso quer dizer que a série é ruim? Ou mesmo o final é ruim? Não, não é. Eu não achei. Pra mim, WandaVision, e eu me rendia Wanda, né? Porque eu chamava de Wanda o tempo todo, nunca me acostumei com esse negócio de chamar de Wanda. Mas, enfim, WandaVision, pra mim, é uma das melhores séries, sabe? Que eu já vi. Honestamente, é uma das melhores séries que eu já vi. Não é melhor, obviamente, tá entre os meus top 10. A melhor curiosidade ainda é Breaking Bad, disparado. Breaking Bad, sensacional. Mas, por que que pra mim é uma melhor, assim? Falando um pouco sobre a trajetória dos heróis no audiovisual, eu sempre achei que os melhores filmes de super-heróis são aqueles que investem no indivíduo mais do que no seu alter-ego. Explico. Todos os filmes de super-herói, a maioria deles investem bastante nos seus poderes, sabe? Nos seus accomplishments, nas suas realizações, nos seus poderes e tal. O cara é forte, o cara é sinistro e tal. Mas os bons filmes de super-herói, eles investem mais no indivíduo. Investem mais no humano, no ser humano que está por trás da máscara ou por trás dos poderes, vamos dizer assim. Por isso, eu fiquei muito encantado, por exemplo, com Ultimark, que foi um filme que tem muitas cenas de ação, aquela cena de herói, maneira, de quadrinhos e tal. Mas que ele também tem bastante do investimento emocional nos personagens. É emocionante, por exemplo, o esforço do Tony Stark em não querer que os últimos cinco anos, depois do estalo do Thanos, sejam apagados, porque ele conquistou algo nesse período, né? Que fez sua filha, o casamento com a Pepper. E é também emocionante o destino do Capitão América no final do filme. Isso, assim, são investimentos do roteiro para fazer com que o filme soe mais humano, mais maduro. Acho que é madura a palavra. E WandaVision, WandaVision, é pra mim a obra mais madura da Marvel. Como um todo, assim, incluindo até o próprio Ultimark. Porque eu, honestamente, eu nunca vi nenhuma obra de super-herói investindo tanto no luto. Claro, tem o Batman com o luto dos seus pais e tal, mas eu acho que WandaVision acaba sendo mais profundo nesse sentido. E a cena chave pra isso, aliás, a frase chave pra isso é aquela que o Visão fala lá no oitavo episódio, se eu não me engano, o que é o amor... Aliás, o que é o luto, se não o amor que perdura. Que essa frase ficou ressoando na minha cabeça, sabe? Ainda mais, assim, nesse momento tão triste que a gente tá vivendo, né? De pandemia, 261 mil mortos no Brasil, milhões de mortos no mundo. Imagina a quantidade de pessoas ilutadas no mundo. E eu fico imaginando como o amor, essas pessoas ficam ressoando através desse luto. Eu acho que foi, assim, casou, sabe? Casou perfeitamente. E eu acho que a série acaba sendo, não só nesse sentido humano, excelente, mas também no sentido que é o espetáculo, né? Com as cenas muito bem feitas de luta. Olha, por exemplo, a cena que acontece agora, nesse último episódio, o grande finale, né? Que é o último... Que é o nome do último episódio. Do Visão Branco lutando contra o Visão... Visão, que é criado pela Wanda. Rapaz, é sensacional aquela cena. Eu acho até melhor do que a cena da luta da Agatha com a Wanda. Mas essa luta também é bem legal. É uma série recheada com esses momentos, assim, sabe? Momentos icônicos até, lá no episódio, se eu não me engano, quinto episódio, se eu não me engano, que mostra a Wanda saindo do Hex dando um show-off de poder, assim, vai lá, do pessoal da Swords. Então, cara, eu fiquei impressionadíssimo com o resultado final de WandaVision. Mesmo que, eu confesso, eu tenha ficado um pouco frustrado pelo não surgimento de alguns personagens que eu esperava que viessem. Assim como a maioria dos pais que criavam teorias, né? Mas eu até entendo, cara. Pensa bem. Imagina, por exemplo, eu achava que o Reed Richards ia aparecer em algum momento, até no momento em que a Monica Rambeau falou que iria aparecer, né? Iria encontrar algum engenheiro aeroespacial. No caso, seria mais a Sue Richards do que o próprio Reed Richards. Mas seria um vislumbre de Quarteto Fantástico, né? Que eu adoro, inclusive, o Quarteto Fantástico. Mas eu acho que uma aparição dessa, desse nível, tiraria o foco. Então, eu acho que foi acertado você não incluir esses novos personagens. Pode reclamar, mas, poxa, e a foto, e a espectro, né? Que é a Monica Rambeau, porque botaram ela aí e tal. Era um personagem, assim, dentro do universo Marvel, menor comparado ao Quarteto Fantástico, que tem uma história aí de cinco décadas, né? Nos quadrinhos, a própria figura do Reed Richards, figura do Quarteto, vamos dizer assim, né? Com os vilões que eles trazem, a galeria de vilões que eles trazem, Galactus, Kang, enfim. É uma repercussão muito maior para o universo cinematográfico da Marvel. Então, isso geraria um desfoque do principal, que era o luto da Wanda, e toda aquela história e tal. A própria questão existencial, do visão, né? O que que eu sou e tal? Tudo aquilo, cara. Poxa, a cena, olha, do oitavo episódio, quando a Wanda constrói o Rex, constrói aquela realidade, mano, é de partir o coração mesmo, assim. Então, eu acho que essa série conseguiu esse nível. E falando ainda de aparições que eu imaginava que não surgia aqui nesse oitavo, no nono episódio, Doutor Estranho, nós já conhecemos, nós sabemos quem é o Doutor Estranho e tal, não seria uma novidade para a gente familiarizado com o universo cinematográfico da Marvel, mas da mesma forma que o Reed Richards, ou qualquer um no Quarteto Fantástico, ele iria tirar a atenção para o principal, né? Tirar a atenção do principal, porque ali era uma batalha da Wanda. Eu, honestamente, durante esse episódio, o último episódio, eu fiquei imaginando que o Doutor Estranho ia aparecer, ainda mais quando a Agatha cita o Mago Supremo, né? Em algum momento ali da batalha. E eu falei, caraca, vem Doutor Estranho, vem Doutor Estranho. Mas aí, depois, pensando um pouco melhor sobre o episódio, eu botei a mão na consciência e disse, poxa, tanto o Reed Richards quanto, ou qualquer um, de novo, qualquer um do Quarteto Fantástico, ou o Doutor Estranho iria tirar o foco do principal. E isso seria prejudicial para a série. Então, para mim, foi muito acertado não incluir, pensando melhor, foi muito acertado não incluir nenhum personagem, assim, tão icônico do universo cinematográfico da Marvel, ou do universo de quadrinho da Marvel, para esse momento. E eu acho legal, inclusive, poderia ser uma cena pós-créditos, que ali, tudo bem, você teria o arco fechado do WandaVision, os nove episódios, os dez episódios, né, porque o primeiro foram dois episódios em um só, fecharia o arco e beleza, poderia botar numa cena pós-créditos. E aí, vem duas cenas pós-créditos, uma trazendo os screws que vão levar a Monica Rambeau para o espaço, o que é bem legal. E uma outra coisa que me encantou na série, e a palavra é essa, me encantou na série, foi essa forma com que ela teve de homenagear a TV. Porque, assim, é a primeira série a ser lançada do universo cinematográfico da Marvel, e é como se a Disney entregasse uma homenagem. Poxa, eu tô chegando, mas eu vou chegar fazendo um agrado a essa linguagem. E aí temos os dois primeiros episódios com aquela tela 4x3, né, aquela tela de televisão de tubo, preto e branco, homenageando o Dick Van Dyke Show, homenageando o I Love Lucy, homenageando o próprio, a feiticeira de Neungênio, enfim. E isso é legal da Disney fazer. E aí, vou seguindo, né, com as linguagens e mudando conforme os episódios foram passando até culminar no episódio onde temos uma série mais voltada para os anos 2000, que aí é Modern Family, The Office, Friends, mais de 1990. E isso, cara, é muito legal, assim, esse respeito que a Disney demonstrou ao entrar nessa nova, nessa linguagem onde o MCU não tinha entrado ainda, de maneira mais forte, né? Claro que nós tínhamos Agent Carter, que é do MCU, próprio Agents of S.H.I.E.L.D. Sei que tem muitos fãs, eu não sou muito fã, gostei da primeira temporada, mas não é muito legal. Mas aqui a gente vê a fórmula Marvel, a forma do cinema na TV. E foi, e por isso que eu acho que a transição é bonita, essa coisa de você brincar com a linguagem, que ela vai saindo da linguagem da TV nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, até chegar nesses últimos episódios e formar o que é a Marvel no cinema, o que é o MCU no cinema. E isso, para mim, é sensacional. Por isso que é uma série que eu gosto. Eu gosto de séries que brincam com a linguagem, quebram esses paradigmas, sabe, de linguagem da televisão. Por isso que eu sou grande fã de Lost, que fez isso muito bem, né? Que antes a gente tinha só aquelas séries procedurais, né? Um crime da semana, um monstro da semana, o caso da semana, enfim. E Lost quebrou isso, trazendo flashbacks, flash forwards, viagem no tempo, e cada temporada mudava a dinâmica. E isso é legal, assim. E WandaVision trouxe muito desse sentimento para mim. Não só essa homenagem à TV, que foi extremamente válida, mas também uma série madura, uma série relevante, uma série emocionante. E, cara, eu gostaria que tivesse uma segunda temporada de WandaVision, mas eu acho que, realmente, não vai fazer muito sentido. Mas se tiver, eu estou recebendo de braços abertos, ok? Seu Kevin Feige, fica aqui o meu pedido. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de WandaVision. Aliás, deixe seu comentário dizendo o que você achou desta excelente série. Eu, obviamente, estou falando que é excelente, mas se você discordar de mim, não tem problema nenhum. Então, fique à vontade para discordar. Clique no like se você gostou. Dê de like se você não gostou. Se inscreva no canal e ative as notificações. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.